Começa agora o nosso giro de notícias. Olá pessoal, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recebeu homenagem da turma de oficiais militares do curso de habilitação de oficiais administrativos, tecnólogo em gestão de polícia ostensiva. Isso porque o judiciário abriu as portas para a qualificação desses profissionais. Uma parte do curso foi ministrada nas dependências da Escola dos Servidores. A parceria é importante para a promoção e aperfeiçoamento que vai refletir no atendimento à sociedade. O policial militar é um esteio para a sociedade. A sociedade se apoia muito na polícia militar, nos dá uma segurança muito grande. E o Poder Judiciário não pode se furtar a esse auxílio, a essa colaboração. Bom, e falando ainda em homenagem, o desembargador Rui Ramos Ribeiro recebeu da Marinha do Brasil a medalha Almirante Tamandaré. A honraria é uma das mais altas comendas entregues a quem contribui com as ações da Marinha. A homenagem é pela parceria firmada com o Poder Judiciário em diversas ações, entre elas o Ribeirinho Cidadão. Eu me senti hoje muito honrado pela homenagem que recebi, a comenda do Almirante Tamandaré. E de modo que não poderia ficar diferente, eu fiquei muito feliz. Eu vou ficando por aqui. Até mais.